Olá galera, beleza? Eu sou a Afner Dorf e sejam todos bem-vindos ao canal Tela dos Games. Bom galera, para hoje aqui do prosseguimento a série de Fallout 4 jogada no PC pela plataforma da Steam e estamos atualmente na parte 47. Bom, na parte 47 eu selecionei a missão aqui de recuperação de dados, essa missão que foi dada pelo Faraday. Então, o resumo da missão, o Faraday me pediu para encontrar alguns dispositivos de armazenamento que podem ajudar o Dima. Eles estão em um navio a sudoeste de Akkadia. O Dima é esse daqui, ele é o líder aqui da Akkadia. Ele é o Dima, ele é um sintético que se refugiou até a ilha de Faraday em busca de um lugar seguro para os sintéticos, para evitar a manipulação do instituto. Bom, então, vamos ver aqui. Se localiza aqui, o sudoeste de Harbour. É um local que eu não conheço, a gente vai conhecer agora. Então, vamos lá, recuperar esses dispositivos. É, eu creio que já, quase a metade dos locais eu já descobri aqui de Faraday em. Pô, montanha alta, hein? Ixi, peixe de abo. Ixi, peixe de abo. Ixi, peixe de abo. Exi, peixe de abo. E esse aqui é dos fracos ainda, ai vem de novo. Sempre quando eu saio para explorar essa ilha, vem tempestade de radiação. É incrível. Estou entrando em uma zona de guerra aqui. Isso aqui é um buraco, mano. E aí, pouquinho... É um buraco. É um buraco, mano. É um buraco. Teste aqui. Necrótico feroz carbonizado. Galinha radioativa. Deixa o armadilheiro aqui. Lugarzinho aqui é grande hein. Esse aqui é lendário hein. Uh cara forte velho. Já era. Ué credo mano. Acho que espalhou óleo aqui. Deixa eu ver um monte agora. Aqui ó. Dispositivo de armazenamento. Não tem jeito de escolher isso. Aqui requer chave. Para abrir aquele baú. Vou viajar rápido até a Cádia né. Depois eu venho aqui limpo. Esse lugar. Mais uma missão curta aí. Terminamos aí. Tempo de 10 minutos. Desculpa. Sim? Eu tenho aquelas camadas que você pediu. Oh. Isso é ótimo. Obrigado. Uh... Só as duas? Realmente. Eu pensava que eram três. Eu percebi. Eu percebi uma caixa que eu não poderia abrir. Talvez a última estava lá. Você tem a caixa? 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 Eu tenho medo que eu não sei. Eu... Uh... Você sabe o que? Isso é bem. Só essas duas são bem. Bem, você fez sua parte. Então, eu vou fazer minha. Obrigado por recuperar essas. Ok então. Tenho minha dúvida. Será que essa chave estava por lá? Mano? Não sei, hein? Ok. Missão completa aqui. Ajudei o Faraday. É. Ideais Acadianas completou também, hein? Então, na próxima parte, galera. Eu vou trazer essa missão aqui, ó. É melhor deixar quieto. Essa missão aqui, a gente vai descobrir um local novo lá. O Núcleo, né? Provavelmente é o local... Principal onde se abrigam os fanáticos da Prole do Átomo, né? Bom galera, eu vou encerrando aqui mais uma parte de Fallout 4. Se gostou, deixe seu like, seu compartilhamento para ajudar na divulgação. E inscreva-se no canal, beleza? Muito obrigado pela atenção de todos e... Falou!